Ninguém sabe a mágoa que trago no peito que me deu sorrir Nesse jeito nem sequer sabe a minha solidão É que meu sabor e amor Minha vida, minha vó vai passando esquecida Revivendo essa vida no jeito que ela me levar Eu fico falar de mulher, de amor e de dinheiro Com batuque no sorriso e até no batido Sabe na vida que você lançou, já passou Meu Deus, vou fugir Eu tenho que se cavar, com batuque mais velha Mas eu leve essa vida no jeito que ela me levar É o jeito que a vida quer É esse jeito É o jeito que a vida quer